E aí galera, salve geral, vamos pra cima, Nilson lá aí na área, eu Lucas Caniera e tô aí com vocês de novo, valeu? Quero agradecer a todos vocês que estavam aí me mandando recado, perguntando sobre os vídeos, sobre tudo. Eu quero agradecer a vocês que mandaram mensagens, que me perguntaram, correria do dia a dia, entre outras coisas, mas estamos aí de volta e agora com muitas novidades, valeu galera? Quero agradecer a todos de coração, que Deus abençoe cada um grandemente, nós vamos pra cima. E agora nós vamos entrar numa fase de aplicação, de pegar todo o contexto dos vídeos que nós já fizemos e começar a trabalhar essa questão da aplicação. Então nós vamos trabalhar com rearmonizações, nós já tínhamos feito o desafio, mas aí algumas pessoas me chamaram, perguntaram, pô Lucas, assim como você fazia algumas músicas mais simples? E eu falei, tá bom, então vamos mudar um pouquinho o caminho, pra que a gente possa, de fato, se aprofundar nessa questão da linguagem do Nilson, valeu? E eu já quero aproveitar aqui pra pedir pra você, ó, dá seu like ali, ó, compartilha, você que não se inscreveu, se inscreve, vai lá nas redes sociais, tá bom? Quero pedir desculpa pra aqueles que têm mandado o recado e eu não consegui responder, valeu galera? De fato, eu tava numa grande correria aí, muitas coisas acontecendo, mas nós estamos aqui de volta e vamos pra cima, valeu? A música hoje que nós vamos fazer a rearmonização, tá? Vai ser a música Eu Navegarei, música simples, porém complexa de certa forma de você rearmonizar, né? Por quê? Por ter poucos acordes, você tem que saber escolher muito bem como trabalhar esses acordes, é sobre esses acordes que eu quero conversar com vocês hoje, valeu? Eu tenho certeza que se você acompanhar até o final você não vai se arrepender, valeu? Vamos pra cima? Então vamos lá galera, primeiro acorde da música, eu vou tocar aqui pra vocês a música de forma simples, tá bom? Lá menor, como todo mundo conhece, né? Navegarei No oceano do Espírito Sol, Fá E ali adorarei Ao Deus do meu amor Parte B da música Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Refrão Espírito, Espírito E aí vai Não é isso como foi? Como é bem tecoste Enche-me de novo Ok? Então nós vamos começar a aplicar os acordes e as técnicas ensinadas até agora nos vídeos anteriores Lembrando a você que a base do nosso estudo, do meu estilo, é o estilo do Jamal Hartl, entre outros caras que eu tive a oportunidade de estudar, porém é um estilo que eu me assemelho muito e eu gosto muito de estudar esse estilo e de compartilhar esse estilo, porém esse estilo é todo baseado na forma A e forma B, que é o conteúdo que é na minha primeira apostila, tá? Então você que não conhece, vai lá nos primeiros vídeos, que lá eu estou explicando essa questão da forma B, tá ok? Então vamos lá, acompanha aí Então vamos lá, primeiro acorde, Lá menor com sétima, tá? Presta atenção que esse acorde, ele é segundo de Sol, maior no caso Então ele está na forma B, forma B a gente começa pela sétima Então mão esquerda, fundamental quinta, mão direita, sétima, nona, terça, quinta Olha aí, ó Então a gente já começa aqui, ó Eu navegarei No oceano do Espírito No lugar desse Sol bolachão, pé de galinha Nós vamos trabalhar a técnica 5 com baixo na terça, 5-3 Você que não conhece, vai lá nos vídeos anteriores também e pesquisa Então vai ficar assim, ó Eu navegarei Ó No oceano Ó o Sol com baixo em Si, no caso Do Espírito Ó Vamos aqui De novo Eu navegarei No oceano do Espírito Então já pegamos dois acordes, né? Vamos pro próximo Seria Fá E ali Adorarei Ó o Fá Fá Tá na forma A 3, 5, 7, mais, nona Ao Deus do meu Esse acorde aí, vamos dar um tempo aí Então vamos lá Voltando Eu navegarei Ó No oceano do Espírito E ali Adorarei Ó Ao Deus do meu Agora O correto Aliás, não é que é o correto, né? Mas o que a música originalmente tem É o Mi, né? Ó o Deus do meu Amor Lembrando que a harmonização é algo muito pessoal É algo que cada um sente e coloca como Compreende a experiência de cada um Então não é que é certo ou errado É o que cada um coloca na tela que é a sua pintura Tá ok? Então nós já pegamos o Lá menor Trocamos o Sol pelo Sol com baixo no Si Que é 5, baixo 3 Vamos pro Fá Ó o Deus do meu Aqui O correto seria um acorde alterado Ali, perdão Correto não O que eu poderia usar Seria um acorde alterado, né? Ou um meio diminuto Ó Só que como nós não falamos sobre isso Então eu vou me ater a tocar somente O que a gente já falou nos vídeos anteriores E logo Nos vídeos Que virão Nós vamos falar sobre esses acordes alterados 2, 5, 1 menor 2, 5, 1 maior Mas por ora vamos nos ater aqui Vamos voltar pro Fá Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Acoste E enche-me de novo Tá ok? Se liga nisso aí Então galera Agora nós vamos tocar mais uma vez Tá? Em um todo Eu vou tocar um pouco mais pro grave aqui agora Pra ficar numa região mais confortável Até pra gente poder ouvir Então vamos lá Lembrando que a primeira e a segunda parte Elas podem ser tocadas da mesma forma Porém agora eu vou acrescentar mais um acorde E fiquem tranquilos que vai ter cifra, tá bom? Então vamos lá Ó Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Você pode pegar essa mesma parte E fazer a mesma coisa no refrão Agora nós vamos fazer o seguinte Na hora que nós chegarmos no Fá Nós vamos acrescentar o Ré menor Antes desse Mi com baixo em Sol sustenido Usando a técnica assim com baixo na terça, ok? Aqui também funciona um acorde alterado Um Mi Sus Aí vai do seu gosto, tá? Mas pra mim isso aqui funciona, tá ok? E se você começar a ouvir um pouco mais sobre o New Soul Você que não tem óbito Você vai perceber Que tem muito desse tipo de sonoridade E situação acontecendo dentro do New Soul Vamos lá É Eu navegarei Ó No oceano do Espírito E ali adorarei Ó a passagem Ao Deus do meu amor A segunda parte igual, né? Então, vamos lá O que eu fiz aqui? Cheguei no Fá Ao invés de manter o Fá Eu fiz a passagem Fá Dó com baixo em Mi Ré menor 7 Ao Deus do meu amor Coloquei um Mi com baixo em Sol sustenido Que funciona demais, tá? Só lembrando que dentro do New Soul Do Gospel, Shards Quando você faz esse tipo de situação Fá, Dó com baixo em Mi, Ré menor Eu estou num Fá Vou pra Ré menor Esse Dó com baixo em Mi Ele é chamado de Pés sem Shards Acordes de passagem, tá? Ou aproximação Dentro do New Soul É mais conhecido como Pés sem Shards Eu volto a falar Isso é dentro do contexto do New Soul Ok, galera? Dentro do New Soul Do New Soul Urbano Do Gospel New Soul Que são várias vertentes Dentro do próprio New Soul, tá ok? Se você tiver alguma dúvida Pesquisa aí no YouTube Que você vai conseguir Se associar um pouco mais, tá ok? Vamos lá Eu navegarei No oceano do Espírito Outra E ali adorarei Ao Deus do meu amor Tá, o que eu acrescentei a mais agora aqui? Fiz o Lá menor Sol com baixo em Si Usando a técnica 5-3 Pra ir pro Fá Eu coloquei um Dó com baixo em Mi E mandei um Fá 7-Mais Não deixa de ser um Pés sem Shards Agora eu vou tocar Com todos esses acordes Só que eu vou tocar Com uma propriedade maior Vamos lá Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Um diálogo com o refrão Espírito, Espírito Que desce como fogo O que eu fiz? Espírito Ó, o Pés sem Shards Só que eu criei uma situação aqui Lá, Sol com baixo em Lá menor 7 Sol com baixo em Si Dó 7-Mais Espírito, Espírito Você pode fazer isso aqui também Não deixa de ser Uma característica muito usada no sol Espírito, E De novo Aqui eu fiz sem baixo Espírito, Espírito Lá menor Sol com baixo em Si Dó 7-Mais Sol com baixo em Si Lá menor Que desce como fogo Vamos pro Fá, passagem Dó com baixo em Mi Vem como em Pentecoste Passagem pra Rê menor E enche-me Opa Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me Eu navegarei Basicamente o que eu fiz aqui, galera Eu coloquei um pouco mais de colorido nos acordes Eu criei situações Que ainda Você pode considerar isso usual E também tem uma situação aí Veja bem Você pode criar a situação de estar num acorde No caso aqui Lá menor Que é relativo do Dó Quem tiver alguma dúvida De dificuldade Já deixa aí Pesquisa os canais Curso de teclado online Mania de teclado do Edson Santos Top Vamos de modos Do meu grande amigo e mestre Luiz Osmar Do canal também Música pra geral Daniel Pincos Esses canais aí Desses meus amigos Eles explicam bastante Pra galera que tá iniciando O que que é relativo Essas coisas Que eu não quero abordar tanto isso Até porque tem pessoas fazendo isso muito bem Um abraço pra todos vocês Desses canais que eu citei aqui Deus abençoe a todos Então você pode pegar Lá menor Só com baixo em Si Chegar no Dó Só com baixo em Si Cai no Lá menor de novo Só pra criar movimento Não um movimento de noção Mas criar um movimento Dentro da sua harmonia Espírito Espírito Ó Já que eu coloquei o Ré menor Né Só que a gente vai abordar isso Mais pra frente Mas você pode já então Aplicar aí Espírito Espírito Que desce como fogo 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 Também pode fazer, ó Ré menor Sete Dó com baixo em Mi Fá sete mais Passagem Ó E enche Mi de novo Lembrando que existem Muitas outras formas de tocar Mas aqui Eu tô trabalhando com poucos acordes Acordes esses que nós temos lá nos vídeos anteriores Técnicas que eu já expliquei pra vocês Tá ok? Se você tiver alguma dúvida Se você tiver alguma dúvida Revisa Assiste os vídeos novamente Não tenha pressa É melhor você pegar um acorde por semana que seja Do que você tocar dez acordes Do que você tocar dez acordes e não saber pra quê, pra onde e por quê Tá ok? A gente precisa mudar um pouco essa nossa forma de pensar quanto a estudar A galera tem se preocupado muito em quantidade de acordes E se você for ouvir os músicos que a gente gosta de ouvir Que a gente se espelha Músicos americanos e até brasileiros Existe sim o momento da quantidade Mas quando esses caras estão fazendo quantidade A qualidade tá nas alturas já Então escolha melhor os seus acordes Pra que não fique um monte de acordes sem nexo E a galera tá com um vício aí que Eu vejo alguns vídeos, o pessoal falando Tudo é new soul O cara faz Ah, é new soul Ah, movimento new soul E a pergunta que eu tenho me feita Onde que eu ouvi isso Nos meus mestres Nos caras que eu costumo ouvir Eu não ouço esses caras tocando assim Eu ouço assim A hora que o cara precisa Eu até costumo falar no bom sentido A hora que ele precisa soltar o veneno A hora que ele precisa soltar a maldade Tem conteúdo ali É como uma conversa que o cara fala, fala, fala A gente não entende nada São só palavras É uma quantidade de palavras que você não entende nada Aí vem uma pessoa e fala poucas palavras E a gente compreende tudo Então vamos nos preocupar com isso, tá bom? Fica a dica aí, olha Eu quero agradecer a você que me acompanhou Que tem me acompanhado Agradeço a você que tem deixado o seu feedback Eu quero já deixar claro que daqui a pouco Vai sair o curso novo de new soul Tá? Não é melhor nem pior Isso é diferente daqueles que estão rolando por aí Tá bom? Então eu quero deixar aqui um grande abraço Então para o meu grande amigo e irmão William Silva Do curso de teclado online Se você é iniciante na arte do teclado Intermediário Pesquisa lá o canal dele Você vai gostar muito do curso dele também O curso do nosso amigão Mania de teclado Edilson Santos Forte abraço Pesquisa lá Daniel Pincos Música pra geral Pesquisa lá Vamos de modos do meu amigo E mestre Luiz Osmar Tá ok? E tantos outros cursos E agradecer a todos vocês Que tem feito com que isso aconteça Eu sempre vou falar Nós só fazemos vídeos Porque vocês assistem E dão seu feedback Mais uma vez Se inscreve Tá ok? Deixa o seu like Nos procure lá nas redes sociais E em breve tem o curso novo de New Soul Deus abençoe Vamos pra cima É nóis New Soul Online Né